E vazou, 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 quase uma enxurrada né, a gente tá vazando tudo, vazou Lander, vazou CG 160 Titan, duas motos ali uma do lado da outra, o que tudo indica, sim, a nova CG Titan, modelo 2025, uma baita de uma fotografia, uma laranja, a outra vermelha, cara ali paradinhas esperando alguém fotografar, alguém foi lá e fotografou. A sociedade de imprensa da Honda Brasil, até então, não se pronunciou de forma oficial, até então, eles não falaram nada, se é ou se não é, então, não temos a confirmação da Honda se essa é a nova Titan, modelo 2025, mas é o que tudo indica, depois da imagem que eu vou te mostrar, se tira suas conclusões, fechado? Vem comigo mãozinha pra cima, faz inscrição no canal, inscrito por aqui, ganha desconto na contratação do seu seguro, qualquer seguradora, o link da Pioneer tá aqui embaixo, e bora ver essa enxurrada. Bom, os vazamentos, eles não param, e estão por aqui na tela do Bilmotoca, vamos conferir. Rodas de liga, temos disco, temos aí paralama, um laranja, outro vermelhinho, suspensão telescópica tradicional, mas acima deu pra ver ali a aleta pontuda, sim, uma aleta bem bicuda, um design bem agressivo, olha lá o farolzão com máscara negra, farol em LED, temos, aparentemente, duas motos da Honda flagradas nas ruas, sim, estamos no Brasil, senhoras e senhores, não é uma foto internacional, mais abaixo, aparentemente o motor tá pintado em preto ali, a base do motor, o escapamento também segue pintado em preto, deu pra ver ali também o disco na roda de trás, ou seja, entregaram 100% do ouro, entregaram 100% do ouro, banco em peça única, alcinha continuou praticamente ali a mesma, não deu pra ver ainda se a moto trouxe o ABS, eu tô achando que não, hein, gente, tô achando que não, tô achando que a moto, ela não trouxe o ABS, mas trouxe o disco na roda traseira, então, essas são imagens aí, em teoria, em teoria, tá, gente, da nova CG Titan. A laranja que a gente falou, não lembra que a gente falou que teria uma Titan laranja? Olha a informação batendo em cima do lance, olha o farolzão em LED que a gente comentou também no último vídeo, né, informações aqui do grande oráculo da sabedoria, dando conta de que teríamos uma Titan laranja, uma Titan mais completa com disco atrás, ficamos na dúvida se teria o ABS ou não, né, o grafismo Honda ali no tanque, as aletas pontudas, o design mais agressivo, aparentemente temos agora um tanque revestido por carenagens, assim como na brosses também, e certamente o novo painel, né, de acordo com o grande oráculo da sabedoria, teremos aqui um novo painel para a Titan também. Mas o sistema de amortecedor B-Shock foi mantido, como eu tinha adiantado pra vocês no último vídeo, vocês lembram, né, pois é, sistema aí de amortecedor B-Shock, disco atrás, disco na frente, a suspensão pode ser que tenha ficado um pouco mais encorpada, tá, gente, pode ser que tenhamos aí um garfo de 33 milímetros, assim como na brosses, não dá pra confirmar nada assim pelas imagens, mas de fato, os rapazes estavam ali passeando com a nova moto, gravando certamente o comercial promocional da marca, e foram flagrados pelos inscritos do Bimotoca, que estão sempre em cima do lance. Deixa eu mandar um abraço então pro pessoal, né, o Eric Johnson, Eric Johnson, que mandou a foto pra gente, abraço também pro Leonardo e pra Juliana, o Leonardo Calixto e a Juliana, sempre participando aqui do canal, pediu pra gente mandar esse alô, tô devendo esse alô já tem um tempão, tá, pro Leonardo, pra Juliana, pro Eric, então o pessoal que sempre pede um alôzinho aqui pro Bimotoca, não sou de ficar mandando muito beijo, muito abraço, a gente vai sempre direto na informação, direto na notícia, mas hoje como é um vídeo mais conversado, dá pra gente parar um pouquinho e mandar esse alô pra galera. E as surpresas da Honda, elas estão quase todas finalizadas, né, a Honda prometeu 10 motos, 10 lançamentos para o Brasil em 2024, falta ainda a CG de forma oficial, falta a XRE 190, a DV, PCX, inclusive gravei um vídeo pra gente comentar a respeito de qual será, né, o suposto, a grande, o grande lançamento da Honda, será que vai ter um grande lançamento da Honda ainda em 2024? A Honda tá focada nesse momento em atender Promote M5, então tá atualizando aí toda a sua frota, né, já chegou a XRE 300 Saara, Tornado 300, a Elite, a BIS, a POP, a BROS, então faltam de forma oficial 4 novidades, lembrando que as motos importadas elas virão apenas em 2025, tá gente? Então até 2024 atendendo Promote e 2025 as importadas agora sim explicando melhor, né? Expectativa de Transalp, CB650 atualizada, Hornet 500, NX 500, essas motos virão apenas em 2025. Estamos aqui de olho nas informações, de olho nas notícias e pintando novidade, eu volto e conto esse vídeo rapidinho mesmo pra gente mostrar aqui esse baita vazamento, mais um baita vazamento aqui no canal Bilmotoca, a provável, né, a possível nova CG Titan rodando nas ruas sem disfarce, de forma despreocupada e tá lá a CG laranja. E aí, a galera ficou na dúvida? Acho que não, né, pessoal? Tá confiando bastante aqui nas informações do canal Bilmotoca ultimamente, né? 99% de acerto, sempre aquele tiro de sniper e aí a CG laranja, a CG vermelha com disco em ambas as rodas flagradas aí com esse novo visual nas ruas de São Paulo, tá gente? De acordo com a informação desse inscrito que me passou a foto, motos flagradas lá em São Paulo. É isso, não vou me alongar mais, não tem necessidade, a gente vai se falando. Por aqui, eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande, beijo do Bil.